Olá, o meu nome é Cristina Mansa, eu sou médica dentista e docente do Instituto Universitário Egas Menis. Venho aqui falar sobre medicina dentária preventiva e saudaral. Olá, eu sou a Catarina Sousa, sou médica dentista e venho falar um pouco sobre o voluntariado e sobre o mundo a sorrir. Contamos consigo. Histórias Clínicas. Às 22h no S+.